Sou o acuado, insano, instinto, sou você, fujo do novo, eu temo, sou muito, eu sou o homem que não acordou, sou você, um novo mundo que não despertou, sou você, eu sou o profeta que prega o falso amor, sou você, eu tenho medo do que não conheço, sou você, eu não arrisco, eu rezo terço, sou você, eu sou a crença que já se perdeu, sou você, um rebanho que segue minhas leis, sou o preconceito que mata, em nome de Deus, sou você, eu sou você.